8, 21, 4, 4, 6, 2, manda tua mensagem pelo nosso WhatsApp. Arilene, vocês são shows. Um beijo, Arilene. A Ana Paula e o Alcide do José Américo estão aqui com a gente. Beijo grande pra turma do José Américo. O William também do bairro dos IPs está aqui com a gente. Um beijo pra você. Deixa eu ver o que mais aqui tem um. Tem uma pessoa aqui que mandou uma foto, a Evelyn com o hamster dela. Ah, tá. Se der, a gente coloca no ar aí pra vocês. Muito obrigada pela entrevista com os animais. Eu acho que foi faz um pouquinho de tempo. Faz umas três semanas que a gente trouxe. Então, gente, a gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, que é rapidão.